Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Vitória e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho e dar dicas maravilhosas de como acessar os conteúdos da VD. Bom, muita gente não sabe até mesmo, eu não sabia e hoje eu vim explicar pra vocês como que a gente faz isso. Então fica com o vídeo que vai ser logo após a introdução que você vai saber direitinho. Então vamos pra lá, vamos pra aí. Então gente, como acessar os conteúdos da avaliação digital? Você vai entrar no seu CIE e aqui em Minhas Disciplinas você vai entrar em Sala de Aula Virtual. Aí você vai entrar no estudante.stace.br e vai colocar os seus dados. Aí aqui vai ter as suas matérias, acessar a disciplina e aí você vai ver crédito digital que é onde você tem que estudar. Você vai entrar. E aqui vai ter todo o conteúdo pra você estudar daquela matéria, entre outras coisas bem legais pra você estudar pra sua VD. Bom, tem como imprimir também e tem aqui as perguntinhas pra você responder. E é aqui através desse site que você consegue acessar estudantes.stace.br Então gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida ou tenha algum comentário a fazer, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo pra poder a gente olhar e ver aí o que a gente pode te ajudar também. Elogios, críticas, tudo o que vocês quiserem. Dúvidas, pode deixar aí embaixo que a gente vai olhar tudo direitinho. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece também de se inscrever. Não se esqueça, principalmente, de ativar o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nessa vida acadêmica e principalmente no canal Estaciona. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, por favor. Isso ajuda a gente bastante e dá um engajamento super. Compartilha com um amigo caso você também queira compartilhar essa ideia com ele de como acessar alguma coisa ou então alguma dúvida que você tem sobre o conteúdo acadêmico. E é isso, gente. Qualquer dúvida, se liga aí nos vídeos da Estaciona que tem tudo explicando pra vocês, tudo direitinho. Beijão e até a próxima.